A família Purper está na quarta geração cultivando frutas, hortaliças e flores comercializadas nas feiras do produtor rural, nas escolas municipais e estaduais e pela internet. Desde 2019, com a legalização da agroindústria, Sandra desenvolve diferentes receitas de geleias, conservas e molhos, sempre buscando o aproveitamento integral dos alimentos. E uma das receitas é a que vamos aprender agora. A agroindústria Purper com a Sandra e com a Pérola, que vão fazer para a gente uma deliciosa focaccia. Não é isso, Sandra? Isto. A gente vai preparar uma receita bem tradicional, ela é da cozinha italiana. Uma focaccia, então, de tomate cereja com ervas. Vai 500 gramas de farinha, uma pitada de sal, uma colher de sopa rasa de fermento, duas colheres de azeite de oliva, dois ovos vai dentro da massa e um para pincelar e duas colheres de açúcar na massa. E aí, para o recheio, a gente coloca tomate cereja, esse é o grape e a gente usa também o que tem a manjericão e o alecrim e 250 ml de água. Eu vou ter uma assistente, que é a Pérola. A Pérola alcança para mim o fermento. O açúcar. Agora, o sal. Uma breve mexidinha. Aí você me alcança a água. Essa, essa. Listo. Vamos misturar um pouquinho de água. Só para incorporar um pouco o fermento com os ingredientes. Esse fermento qual é? É o fermento seco biológico. É o mesmo que se usa para fazer pães, na verdade. E aí a gente mistura umas duas colheres do total da nossa farinha. Para ir dando uma agida com o fermento. Para ele começar a se desenvolver. Com água, temperatura ambiente? É, ou morninha. Na questão da água, para quem gosta e não é intolerante, nesses 250 ml pode se dividir. Ou colocar pura água, para quem não tolera a lactose, ou dá para misturar um pouquinho de leite, que também fica bem saboroso. Mas daí tem as questões de restrição, né? E aí fica tipo uma massinha aqui, que ela vai ficar paradinha uns minutinhos, enquanto a gente vai preparando os ovos. Isso aí, vamos preparando os ovos. A pérola me alcança o ovo. Sempre lembrando que os ovos, gente, a gente tem que sempre colocar numa tigelinha extra. Porque a gente nunca sabe o que encontra dentro do ovo, né? O ovo inteiro. O ovo inteiro, sim. Na receita, vão dois da massa. Daí a gente mistura. E assim a gente também coloca, então, o restante da água e a farinha. Ah, faltou azeite também. Vamos colocar o azeite. Duas colheres de azeite de oliva, o mesmo que a gente vai usar, então, para regar. Depois também. O azeite da preferência de cada um, né? Não tem... É, mas o de oliva é, normalmente, mais saudável. Ele é, e já é uma combinação melhor com o tomate também, né? Ele funciona bem melhor. Em questão de sabor, o tomate já é saboroso, né? Então, junto os sabores, ele fica melhor. Agora, nós vamos colocar o restante da farinha. Você me alcança a farinha? Aí tu tem 500 gramas de farinha. 500 no total. E a questão da água, que nem eu disse, às vezes vai os 500, isso varia muito de farinha para farinha, né? Nós vamos colocar... 250, assim, é o mínimo que eu coloco sempre, né? Até... Sempre tem que pegar uma farinha boa, uma farinha branca de qualidade, né? Então... Produto bom, sempre dá um produto bom. Resultado final bom. Isso. Isso. Agora, então, chegou num ponto que eu não consigo mais ficar amassando com a espátula. Então, a gente vai usar a mão, tá? Vamos baixar na bancada aqui, para ficar mais acessível. E ela vai grudar um pouco. É uma massinha que gruda, ela não pode ficar muito seca. E quanto mais lisa, melhor. Isso. Essa é a consistência da massa, tá? Daí, como é uma massa úmida, a gente umedece um pouco a mão com azeite e vai moldando ela, para ficar mais lisa ainda. E ela vai descansar agora? Agora, então, a gente deixa descansar, porque todo fermento biológico tem que trabalhar um pouco. E nem só pelo fermento, mas pelo glúten também. E aí, a gente deixa ela descansando, tampadinha. Pode ser com um plástico ideal para produtos comestíveis por cima. E daí, a gente deixa ela dobrar de tamanho. E aí, depois da nossa massa, então, ter descansado mais ou menos uma meia hora, ela tá, dobrou de tamanho, tá bem bonita, já não gruda mais, o glúten já trabalhou. E aí, a gente vai untar uma assadeira com o mesmo azeite de oliva. E não precisa ter medo de exagerar no azeite de oliva, porque... É bastante mesmo. É, ele dá sabor. Como a focaccia é mais azeite, e aí a gente já deixa mais generosinho para ficar bem tostadinha depois. Pode ser também nas de alumínio, a forma que você tiver em casa. E aí, só tem que se atentar à quantidade. Às vezes, conforme o tamanho da forma, tem que dobrar um pouco. Assim, olhando até, você acha um exagero de volume, né? Mas daí, a gente começa a espalhar ela na forma. Daí, ela já vai sumindo um pouco, porque daí abaixa um pouco o crescimento dela. E aqui, não tem jeito. Aqui, a gente vai umedecer a mão um pouco, no mesmo azeite. E vamos abrir ela com os dedos, para grudar mais, abrir bem, para poder rechear ela bem. Ah, e não esquecendo do forno pré-aquecido. Agora, eu vou pincelar um ovo. Então, ainda por cima, para grudar tudo melhor. Agora, a gente vai rechear ela. E aí, eu tenho as ervas frescas aqui, que é o manjericão. Coloca umas folhinhas. A gosto, né? Agora, vamos colocar um galinho de alecrim nas folhinhas, para lá e para cá, que também dá um gostinho. Mas também é opcional, né? Mas que fica saboroso, com certeza fica. Agora, vamos pegar a estrela do dia, que é o tomate, então. Também colheita da horta. Normalmente, eu costumo cortar ele no meio e disponho ele em cima do restante. E aí, também, é a gosto, conforme dá para deixar ele inteirinho também, mas eu já gosto de abrir ele. E aí, o toque final, depois de colocado o tomate, é regar levemente a massa, para ela não ficar seca. De novo, com um pouco de azeite de oliva, tá? E agora, sim, então, ela vai para o forno. 180 graus, pré-aquecido, mais ou menos meia hora. E aí, vai depender muito da tonalidade que tu quer chegar nela, tá? Agora, esperar. Passado, então, 25, 30 minutos, a nossa focaccia está pronta para tirar do forno. Ficou linda, Sandra, hein? Sim, ela fica muito... a aparência dela é muito bonita, assim, dá vontade de comer só com os olhos, né? Tchau, 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 tchau.